Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Play! O desafio todos contra um de hoje será com o nosso mais novo Transword 360F da coleção Beyblade X! Sim galera, nosso primeiro Beyblade da geração X chegando aqui no canal! E como ainda não tem uma quantidade considerável de Beyblades X, ele vai enfrentar a nossa coleção de Beyblade Burst Turbo Sling Shocks! Sim! Como minha nova arena ainda não chegou, as batalhas vão acontecer aqui na nossa arena Rail Rush mesmo! O Transword é um Bey de ataque com um giro para a direita, que agora eu vou tirar ele da embalagem e mostrar pra vocês todos os detalhes! Vocês chamam de Sword? Drama ou de Transword? Eu fico revezando galera, por razões de não sei porquê! Então agora vamos fazer o famoso Let It Whip da embalagem! 3, 2, 1, Let It Whip! O papelão tá que é uma beleza viu? Dá pra testar ele inteirinho, mas tudo bem! Aí você abre assim a embalagem, até que você já encontra a ponta e também a engrenagem e também encontra o que mais? Tô abrindo aqui, mostrando tudo pra vocês, porque como é a primeira vez que eu tô abrindo um Beyblade X, quero mostrar na íntegra, na real! Aí o Launcher, né? O lançadorzinho, vai ser menor do que eu tava imaginando, mas ele tem uma pegada legal! Pra eu achar, tipo assim, que ele tem uma pegada legal, essa parte tem que ser alta pro dedo conseguir encaixar aqui direitinho, minha mão é grande? É, belezinha! Eu acho que tá tranquilo! Aí deixa eu ver o que mais temos aqui! Tá aqui, a cremalheira preta, tá aqui, maneirinha cremalheira e o manual de instruções, provavelmente! Aham, sim! Tá aqui o manual de instruções, pra quem ainda não souber como monta as três partes do Bey, o manual de instruções vai mostrar como fazer o lançamento, tal e coisa, me encaixar aqui, beleza! Beleza, aqui do outro lado, as regras, como encaixar a cremalheira no lançador, beleza! Isso daqui eu acho que todo mundo já tá sabendo! E agora, vamos tirar a Blade, a lâmina do Dran Sword daqui de dentro! Eu destruí a caixa, vocês perceberam, né? Foi uma razão meio assim, destrutiva mesmo! Nossa, legal, hein? Caramba, bonito! Curti demais! Então tá aqui a lâmina do Dran Sword, do Sword Dran! Bem legal, isso daqui é metal de verdade! Ele vai dar muitos bons ataques, eu tô vendo que ele tem vários upper ataques! Giro pra direita, vai bater aqui, a principal hora de contato eu acho que vai ser aqui, aqui de vez em quando também, mas eu acho que é aqui, ó! É o que mais vai bater! Vamos guardar bem essa recordação do Bey, bem brilhante, né? Porque a gente sabe que essa parte aqui costuma perder o brilho, meio que oxidar! Mas eu vou cuidar direitinho pra ele ficar sempre novinho, né? Aqui tá o QR Code do Sword Dran, pra quem ainda não resgatou ele no aplicativo de Beyblade X! Então agora vamos montar! Aí a gente encaixa aqui a engrenagem na lâmina, gira pra esquerda, pega a ponta, conecta aqui! Aí! Tá da hora, hein? Esse Sword Dran tá maneiraço! Bom, então agora eu vou escolher 10 dos meus Bays mais fortes aqui da coleção de Beyblade Burst e Turbo Slingshot! E vamos ver quantos Bays o nosso Sword Dran vai conseguir derrotar nesse desafio! Versus Dullahan! 3, 2, 1, let it go! 1 a 0, Sword Dran 3, 2, 1, let it go! 3, 2, 1, let it go! Agora foi vitória de Dullahan, 1x1 Terceira rodada, 3, 2, 1, let it run 2x1, Sword Drum, vitória então do Sword Drum Vamos então para a próxima batalha Versus Hazard Kerbeos, 3, 2, 1, let it run Oh louco, first finish Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run Vitória de Sword Drum, mais um first Versus Wonder Valtteri, 3, 2, 1, let it run 1x0, Sword Drum Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run Mais uma vitória de Sword Drum Bora então para a próxima batalha Versus Zé Aquiles, 3, 2, 1, let it run 1x0, Sword Drum Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run First finish First, vitória de Sword Drum Versus Breaker X Kelly, 3, 2, 1, let it run 1x0, Sword Drum 1x0, Sword Drum Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run Mais uma vitória de Sword Drum Versus Harcher Hercules, 3, 2, 1, let it run 1x0, Drumsword 1x0, Drumsword Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run First, vitória de Transword Bora então para a próxima batalha Versus Harcher 3, 2, 1, let it run 1x0, Drumsword 1x0, Drumsword Brunsword derrapou na pista Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run First, vitória de Transword Terceira rodada, 3, 2, 1, let it run Vitória de Transword Vamos então para a próxima batalha Versus Turbaquilles, 3, 2, 1, let it run 1x0, Drumsword Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run Vitória de Sword Drum Versus Emperor Forneus, 3, 2, 1, let it run 1x0, Drumsword Segunda rodada, 3, 2, 1, let it run Vitória de Sword Drum Versus Spiral Treptor 3, 2, 1, let it run Vitória de Sword Drum Vamos para a segunda rodada 3, 2, 1, let it run Vitória de Sword Drum Que ficou invicto nesse desafio Ele simplesmente ganhou de todos os bays Impressionante que mesmo ele não estando na sua arena Onde ele pode conectar a engrenagem E fazer bons ataques Ele conseguiu dar ataques extremamente fortes Porque essa ponta flat Faz com que ele tenha uma grande dinâmica na arena E assim ele conseguiu usar toda a força do seu ataque Bom, esse é o nosso primeiro Ben Blade X E vem muitos ainda pela frente aqui na nossa coleção Então faz o seguinte Para não perder nenhuma novidade Já se inscreva aqui no canal E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E vir comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Play Música 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 Música